Fala, combatente! Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série, da nossa playlist Perguntas e Respostas. E nesse vídeo eu vou responder as perguntas que vocês enviam lá no meu Instagram. Então já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo no canal e vamos para a nossa primeira pergunta. Brasil, Tenente, acima de tudo, quando estava na mão, o senhor podia atirar a hora que quisesse? Não, não é assim que funciona. Então, além das nossas instruções de tiro, que são muitas que a gente tem, na SpaceX nem tanto, mas na AMAN, muita instrução de tiro. Além dessas instruções, o cadete pode, em alguns momentos, ir lá no stand de tiro e realizar a atividade de tiro, uma atividade mais recreativa, principalmente nos finais de semana. E outra coisa também, existem as equipes de tiro, os atletas de tiro. Então, se você for atleta de tiro, cara, você vai atirar até não aguentar mais, até criar calo no seu dedo, tá certo? Você pode também fazer o estágio de caçador lá na AMAN como cadete, tá certo? Então, não é a hora que quer, mas fique tranquilo que você vai atirar muito durante a sua formação, beleza? Próxima pergunta. Tinha rivalidade de infantaria e cavalaria na AMAN? Sempre. Tinha muita rivalidade, principalmente nas Olimpíadas Acadêmicas, tá certo? Mas é uma rivalidade, vamos dizer assim, saudável, tá? Não é nada... não é gangue de facção de torcida de time de futebol, tá? Não é assim que funciona, tá? Eu tenho muitos amigos mesmo, né, que eu fiz na SpaceX, que foram pra cavalaria, tá certo? Mas sempre tinha, assim, aquela rixa, aquelas piadas, é uma parada saudável, é uma coisa bem legal, tá? Como o senhor conseguiu ser um franqueado da Subway? Então, provavelmente, né, se você me acompanha lá no Instagram, principalmente, você sabe que eu tenho, eu possuo uma franquia da Subway, tá? Então, como que eu consegui? Então, eu comprei, né, existem... você pode tanto realizar o processo da franquia, você pode comprar o direito de ter uma franquia, e no meu caso, eu comprei já uma loja que estava funcionando, tá certo? E aí, eu tô implementando várias coisas aí pra melhorar a loja, tá certo? Inclusive, mudei ela de um shopping pra outro, tô fazendo reformas e tudo mais, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Mas, é basicamente assim que funciona. Inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa, vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá? Em empreendedorismo, em investimentos em franquias, vocês têm esse tipo de interesse, tá? Então, se vocês têm, deixa aqui abaixo nos comentários que eu posso trazer novos conteúdos sobre esse tema pra vocês, tá? Então, foi assim que eu consegui a minha franquia, tá, guerreiro? Eu comprei uma loja que já estava funcionando, de um franqueado, tá certo? Que, inclusive, era militar, e ele foi transferido, me vendeu a loja, e foi assim que eu iniciei aí nesse empreendimento, beleza? Então, ó, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Fera a missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!